Se Deus pode nos oferecer sua tolerância, nós também podemos oferecer tolerância às outras pessoas. Por quê? Porque tolerância é exatamente isso, é saber que nós somos imperfeitos e que as pessoas também o são. E hoje eu queria trazer alguns segredos para nós termos relacionamentos saudáveis e sermos pessoas bem-sucedidas. Todo mundo quer ser bem-sucedido na vida, todo mundo quer crescer, todo mundo quer chegar nos sonhos que Deus tem para você. Não é verdade? Todo mundo quer alcançar e nós estamos influenciando, nós estamos na era da influência, né? Você está influenciando o mínimo de pessoas que você convive, você já está influenciando. Então nós precisamos aprender alguns segredos para sermos pessoas bem-sucedidas. E o primeiro deles é que nós precisamos aprender a oferecer às pessoas tolerância. Fala comigo, tolerância. Não, gente, fala com vontade, por favor. Fala tolerância. Obrigada. Vocês estão me ajudando, tá bom? Porque senão eu vou achar que vocês não estão entendendo, eu vou achar que vocês não estão gostando, entendeu? Tá tudo bem aí com vocês? Ah, então tá. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 2, no versículo 14. Eu vou ler vários textos, então se você quiser você pode anotar e ouvir e depois você pode ler em casa com calma. Diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Gente, a tolerância é um ingrediente fundamental para a gente ser bem-sucedido na vida. E sabe como é que a gente oferece tolerância às pessoas? As pessoas parando de murmurar, parando de reclamar. Você não percebeu que o mundo tá reclamando? O mundo tá reclamando, gente. As pessoas que são solteiras estão reclamando porque se sentem sozinhas. As que estão casadas reclamam do marido que tem, não é? As pessoas que estão desempregadas reclamam porque não tem emprego. As que estão empregadas reclamam do emprego que tem. Eu fico imaginando, deu no céu, e agora, meu Deus, eu tiro o marido dessa, dou esse, o emprego desse, dou esse? Eu acho que a gente fica, né, fazendo uma confusão na cabeça de Deus no céu. Por quê? Porque o mundo está reclamando. Mas o texto de Filipenses nos diz, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. A gente oferece tolerância às pessoas quando a gente para, acaba com as reclamações. Mas tem gente que é azedo, gente. Tem gente que é mal-humorado. Tem gente que gira a vida em torno de uma reclamação. Saiu de casa. Se o carro encostou muito nele e ele precisou abrir a porta, não teve muito espaço, acabou o dia. A pessoa já fica mal o dia inteiro. A pessoa fica reclamando o dia inteiro. Tem gente que reclama da mulher que tem, do marido que tem, da casa que tem, da igreja que frequenta, do pastor, do PIB, da violência. Não é? Tá chovendo, reclama que tá chovendo. Tá sol, reclama que tá sol. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida ser uma pessoa reclamona. Sabe por quê? Porque na vida a gente tem desculpa ou a gente tem resultado. E se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, você precisa aprender a oferecer tolerância às pessoas. Você oferece tolerância acabando com as suas reclamações. Acabando com isso. E isso é uma coisa que gera na vida da gente desde o começo, desde a nossa infância. É um erro comum que os nossos pais, e nós que somos pais, cometemos com os nossos filhos. Eu digo porque eu tenho duas filhas, três com o que tá aqui na minha barriga. É, mas já é minha quarta barriga. E deixa eu te falar uma coisa. Quando os nossos filhos são ousados, inovadores, né? Quando eles são criativos, o que é que a gente faz com eles? A gente penaliza eles. Quer ver? Ele pega uma canetinha, risca a parede. Ele tá sendo criativo, ele tá sendo ousado, ele tá voltando pra fora. O que é que a gente faz? Menino, pelo amor de Deus. A parede. Bota de castigo, não é? E aí quando eles estão doentes, e mimados, e chorando, e reclamando, a gente faz, vem pra mamãe, vem, não é? Fica aqui no colinho. O que é que a gente tá fazendo? A gente tá criando uma programação mental pra eles, de que sendo ranzinzas e reclamões, eles vão ser amados. E que sendo ousados e criativos, eles serão penalizados. E a partir daí a gente começa a criar adulto ranzinza. Gente que cresce na vida reclamando. Gente que não aguenta pressão. Gente que no mínimo problema, estoura. E a gente cria adultos que não sabem, que nunca vão crescer na vida. Jovens que nunca vão avançar. Por quê? Porque foram acostumados ao mimo. Não aprenderam a ouvir, não. E cresceram sendo ranzinzas. Nós precisamos aprender a parar com esse ciclo na nossa vida, se a gente quer ser bem sucedido. A gente precisa parar de encontrar defeitos e começar a encontrar soluções. Se você abrir a sua boca mais para agradecer e menos para reclamar, você vai ver que isso vai fazer uma diferença na sua vida. Mas a gente não só oferece tolerância acabando com a reclamação. A gente também oferece tolerância permitindo as outras pessoas serem imperfeitas. Sabe por quê? Porque a gente tem um defeito tal do ser humano, quer que o outro seja perfeito. Não é? A gente está sempre exigindo perfeição dos outros. Quando nós não somos perfeitos. E se nós queremos viver bem, a gente precisa oferecer tolerância. Gente, uma vez aconteceu uma situação comigo. Todo mundo que tem família sabe que, pelo menos na minha casa é assim, acredito que na sua é assim. Tem papéis divididos, né? O homem faz uma coisa, a mulher faz outra. Todo mundo participa. Geralmente o papel das mulheres é 98% e o dos homens é... Estou brincando, viu, homens? Por favor, não olhe para mim. Mas assim, não é? A maior parte fica com as mulheres. Agora tem uma atividade que geralmente são os homens que fazem. Que é virar o botijão de água mineral. Fato, porque os homens são mais fortes. E na minha casa, o meu marido é o responsável pelo botijão de água mineral. Eu tenho 14 anos de casada e eu nunca me preocupei com o botijão de água mineral. Até o dia que eu estava passando pela sala e vi o meu marido lavando o botijão de água mineral. E ele estava com a bucha, com o detergente, com todo o cuidado, passando assim no botijão. Então, quando eu olhei, o gargalo estava cortado. E eu disse, meu Deus, eu estou bebendo água com sabão durante 14 anos. Por quê? Porque ele cortava o gargalo, lavava com a maior dificuldade do mundo e só depois virava. Qual é o certo, gente? Lava primeiro e só depois corta o gargalo, não é verdade? Eu disse, meu Deus, amor, primeiro você lava, depois você corta, porque o risco de cair detergente dentro da água é altíssimo. Gente, aí ele disse assim, mas eu sempre fiz assim. Esse é meu jeito de lavar, né? Feriu com a virilidade masculina, né? Do homem. Gente, eu poderia ter feito o quê? Mas eu não acredito tu nem para trocar um botijão de água mineral. Serve para quê? Como muitas pessoas fazem. Quando não oferecem tolerância. Eu respirei fundo e fiz... Pois está certo. E fui-me embora. Deu três minutos, ele veio no quarto. De verdade, você tinha razão. Me perdoe. Por quê? Porque a gente tem que permitir as pessoas errarem. A gente tem que permitir os outros serem perfeitos. É por isso que nossos relacionamentos estão sendo desgastados. Por quê? Porque a gente está cobrando perfeição em tudo. A gente está cobrando perfeição dos filhos. A gente está cobrando perfeição do marido. A gente está cobrando perfeição dos pais. Ninguém pode derrubar um copo numa mesa que a gente reclama. Mas acidentes acontecem, gente. Você percebe como nossa sociedade está buscando perfeição? Você percebe como sem querer a gente está buscando perfeição? E a gente termina se desgastando. Então nós precisamos aprender a oferecer tolerância às pessoas. Se Deus que era o perfeito... Ele teve paciência com nós que somos imperfeitos. Por que a gente não teria paciência com as outras pessoas? O que você me diz da paciência de Deus com o povo no deserto? E com os fariseus? E com Judas, gente? E com Pedro, e comigo, e com você todos os dias? Se Deus pode nos oferecer sua tolerância, nós também podemos oferecer tolerância às outras pessoas. Por quê? Porque tolerância é exatamente isso. É saber que nós somos imperfeitos e que as pessoas também o são. E que não existe nenhum defeito que não seja tolerável à nossa tolerância. Então se nós queremos ser bem-sucedidos na vida, a gente precisa oferecer às outras pessoas tolerância. Eu não estou dizendo que você nunca vai sentir raiva, né? Que as suas emoções nunca vão ficar a flor da pele. Não, porque a gente é ser humano, gente. A gente sente. Ninguém aqui é um pé de alface, né? Ninguém aqui é um vegetal. A gente tem sangue que corre nas veias. Agora, a maneira como nós administramos os nossos sentimentos e as nossas emoções é que vão dizer se nós seremos bem-sucedidos ou mal-sucedidos na vida. Esse é o maior segredo. Gente, me fala. O Brasil perdeu. Meu Deus. Que coisa terrível, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente levou dois gols, o que foi que a gente pensou? No trauma do 7 a 0. O que foi o trauma do 7 a 0, gente? Foi um colapso emocional. Eles bugaram. Por quê? Porque eles podiam ser bons nas pernas, mas era ruim na cabeça. Não adianta. Se você não tem inteligência emocional, se você não sabe gerir suas emoções, se você não sabe cuidar do seu coração, você nunca vai ser bem-sucedido na vida. Em nenhuma área. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos trabalhar, ter a transformação do nosso entendimento. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente recebe um novo espírito e um novo coração, mas a gente não recebe uma nova mente. A mente precisa ser renovada. Somos nós que temos esse papel. E nós precisamos fazer isso. Para quê? Para oferecer às outras pessoas tolerância. A tolerância é isso. Ela nos convida a falar a linguagem do amor. Ela é a ciência da paz. Eu não sei se você já leu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler biografias. E uma das biografias mais famosas no mundo, que é a biografia de Anne Frank, uma menina que ficou, né, num campo de concentração no Holocausto, ela começa o livro dela dizendo assim, o papel tem mais paciência que as pessoas. E essa é uma grande verdade. Infelizmente, o papel tem mais paciência que as pessoas. É por isso que às vezes a gente não é tão bem sucedido na vida. Porque a gente é impaciente. Porque a gente não é tolerante aos erros dos outros. Porque qualquer pessoa que erra junto da gente, a gente já quer dar uma leção de moral. A gente já quer dizer o que faz, o que acontece. Né? A gente já quer se achar o dono da situação. E nós precisamos aprender a sermos tolerantes. Por quê? Porque encontrar a gente perfeita é igual procurar uma agulha no palheiro. É impossível. As pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos.